E lembrando que quem tem alguma denúncia, né, ministra, pode ligar de graça para o 0800-707-2003. Ministra, vamos a Maringá, no Paraná, Rádio Cultura FM, não, Cultura AM de Maringá. A pergunta é de Antônio Marcos. Bom dia, Antônio. Muito bom dia, Cátia Sartori. Bom dia também à ministra Tereza Campelo. Então, ministra, a gente viu que aumentou aqui os benefícios e também aumentaram o número de beneficiários. Eu gostaria de saber se até o final do ano a senhora já tem o valor, estima o valor que será pago mensalmente do Bolsa Família. Marcos, vou responder o que eu entendi, tá? O Bolsa Família esse ano... Você pode repetir a pergunta? Eu não entendi se é que é dados do Bolsa Mensal, quanto que vai ser o Bolsa Família esse ano. Nós vamos gastar esse ano com o Bolsa Família 16 bilhões de reais, certo? Dá em torno aí de um bilhão e meio por ano, que é o que nós estimamos que nós vamos estar gastando o ano que vem, né, já considerando esse aumento. O aumento, esse aumento anunciado no início da semana, passando de 3 para 5 crianças, ampliou os gastos do Bolsa Família em 500 milhões de anos. Então, o ano que vem, por exemplo, que a gente deveria gastar, se não tivesse acontecido nada, 16 bilhões, nós passamos a gastar 16 bilhões e 500 milhões só com essa ampliação do número de crianças. Agora, são 500 milhões de reais que, frente ao orçamento do governo federal, é, como eu disse, um valor pequeno, atendendo aí automaticamente, né, que nesse mês de setembro já começa a valer, 1 milhão e 200 mil crianças.